Essas pessoas trabalham, produzem e não ficam com aquilo que trabalham e produzem. Mais uma vez, nós votamos uma distorção tributária, que é o privilégio de não pagar imposto e jogar esse imposto nas costas de outras pessoas. Proporcionalmente, o Estado que menos recebe da União, repito, é o Estado de São Paulo. Cada R$ 11,00 que nós enviamos, nós paulistas enviamos para Brasília, só R$ 1,00 retorna. Defende tanto o Estado de São Paulo e está correto. Como deputado federal, tem que defender o Estado de São Paulo. Mas é o Estado de São Paulo que governou esse país em toda a sua história. A política do café com leite, acaba revezando com Minas Gerais. E toda a infraestrutura, todos os programas de Estado foram para o Sudeste. Não dá para comparar São Paulo com o interior do Nordeste, onde não tem estrada. Não dá para comparar São Paulo lá com o Amazonas, que a gente não consegue nem asfaltar a BR-319 para poder escoar a nossa produção. Então, existem muitos Brasis dentro do nosso país. Não dá para comparar São Paulo com o Amazonas, com o Acre. Senhor presidente, estava até discutindo aqui com o deputado Gilson. Eu sou contrário ao projeto justamente porque ele é um projeto que, como nós discutíamos aqui, fere o liberalismo na medida em que causa uma distorção tributária. O que defende o liberal é de que haja neutralidade tributária justamente para não causar distorções, seja na produção, seja na oferta, seja na demanda. Ou seja, que não haja nem incentivo, nem desincentivo por parte do governo, por parte do Estado, em nenhum tipo de setor. O que nós temos hoje no Brasil, senhor presidente, e isso em grande medida em razão do segundo mandato do governo Dilma, são 500 ou 600 bilhões em renúncias fiscais setoriais, em que determinados setores da sociedade não pagam tributos e o resto da sociedade paga a conta desses setores privilegiados. São setores que muitas vezes têm grande poder de lobby dentro deste Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, e que inclusive o ministro Haddad disse que queria rever alguma dessas renúncias fiscais, só não disse quais. E imagino também que vai haver um grande atrito dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, como já está havendo em relação ao ministro Haddad, quando ele fala em relação a rever essas renúncias tributárias, porque foi o próprio PT que implementou. E imagino que haja uma ala dentro do PT que defenda que essas renúncias permaneçam e que o ministro Haddad, hoje, para sustentar o seu arcabouço fiscal baseado numa projeção fictícia de que vai haver um aumento de arrecadação de pelo menos 120 bilhões de reais, está contando com o fim dessas renúncias, com o voto de qualidade do CARF, que nós sabemos que este Congresso Nacional vai derrubar. Enfim, fato é que nós temos setores da sociedade hoje que pagam menos tributos e esses setores são os setores mais organizados e, em regra, são os setores mais privilegiados da herança patrimonialista que nós vimos lá desde Sérgio Buarque de Holanda, lá nas raízes do Brasil, desde aquele espírito extrativista de você extrair o máximo possível de determinado local e depois você largar as traças, deixando a pobreza e a miséria como rastro. É justamente disso que a gente está tratando. A gente está tratando, seja a iniciativa privada ou seja o setor público brasileiro, ambos, em seu topo, se baseiam numa relação promíscua com o poder público. E quando você tem um privilégio tributário, quando você tem uma renúncia fiscal setorial, os menos organizados são aqueles que pagam a conta. E quem são os menos organizados? Os menos organizados são os cidadãos mais pobres. 50% da população brasileira recebe até R$ 600 por mês. Esse 50% da população brasileira não tem representação de lobby ou em alguma organização civil aqui dentro do Congresso Nacional. Não tem o poder para rebater, não tem o poder para defender o próprio bolso em renúncias setoriais. Nós temos um exemplo de renúncia tributária muito patente, que é a da folha de pagamento para a imprensa. A justificativa da renúncia tributária para determinados setores, inclusive, principalmente na folha de pagamento, é de que esses setores da sociedade são os setores da sociedade que mais geram emprego e mais geram renda. A gente sabe que a imprensa não é, com todo respeito à imprensa, não é um setor que mais gera emprego e renda na sociedade para merecer um privilégio tributário em razão disso. Pelo contrário, cada vez menos os veículos de imprensa empregam. Então, por que o Congresso Nacional concede e o Palácio do Planalto sanciona benefício tributário, que a imprensa pague menos imposto para que os mais pobres paguem esse imposto pela imprensa? Porque ela tem um poder gigantesco de lobby dentro desse Congresso Nacional. Porque ninguém quer ficar feio na televisão, ninguém quer ficar feio no rádio, ninguém quer ficar feio no jornal. E é justamente sobre renúncia tributária, renúncia fiscal que nós estamos tratando aqui. E, mais uma vez, em prejuízo do Estado que eu represento, que é o Estado de São Paulo. Cada um real que nós enviamos para a União, cada um real que nós enviamos para Brasília, e atenção, metrópoles, que estiver cobrindo essa reunião eventualmente, quando eu falo Brasília, eu estou falando do governo central, eu estou falando da União, não estou falando da cidade de Brasília. Estou falando de Brasília no sentido figurativo, antes que soltem matéria de novo falando que eu estou atacando o brasiliense. Então, cada R$ 11 que nós enviamos, nós paulistas enviamos para Brasília, para a União, só um real retorna para o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo tem miséria, o Estado de São Paulo tem pobreza. O Estado de São Paulo pode ser o Estado mais rico da federação, mas nós estamos num país extremamente desigual. Isso aqui é consenso. Liberais, socialistas e comunistas concordam que nós estamos num país extremamente desigual. Nós podemos discordar das causas dessa desigualdade, das maneiras de combater essa desigualdade, mas nós estamos num país desigual. Mesmo na cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, nós temos a periferia, basta visitar Cidade Tiradentes, basta visitar Marcilac, basta visitar os bairros periféricos da cidade de São Paulo, ou mesmo nos interiores, nas cidades com menos de 50, 40 mil habitantes, nós vamos observar a miséria e a pobreza e, o pior de tudo, essas pessoas trabalham, produzem e não ficam com aquilo que trabalham e produzem. Pelo contrário, há quatro anos atrás, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem um efetivo maior do que as Forças Armadas, tinha o pior salário entre todos os entes da federação. O pior salário. O Estado mais rico pagava o pior salário para a sua Polícia Militar, que é a Polícia Militar, que é uma das mais competentes em questão de patrulhamento, em questão de ronda ostensiva, de flagrantes de crime e de levar este crime para investigação à Polícia Judiciária. Isso justamente em razão desse tipo de distorção que a gente cria aqui no Congresso Nacional. Aliás, se a gente fosse debater representatividade real, democracia, os paulistas, nesse sentido, são cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque a população do Estado de São Paulo não está representada no Congresso Nacional. Ué, mas você não tem 70 deputados? Vocês não têm a maior bancada? Bom, se a gente fosse, de fato, seguir a proporcionalidade sem o teto constitucional, São Paulo teria 150 deputados. E eu não defendo aqui aumento do número de deputados na Câmara. Pelo contrário, eu sou relator aqui, ou pelo menos era na legislatura passada, relator de uma PEC que diminui o número de deputados, mas diminui o número mínimo de deputados, justamente para corrigir as distorções em que um cidadão de um Estado pequeno vale oito ou nove vezes aquilo que vale o cidadão do Estado de São Paulo em termos de representatividade. Basta ver outro ponto, mais patente ainda, distribuição de emenda de bancada. Todos os Estados recebem exatamente a mesma coisa. O Estado de São Paulo, evidentemente, é aquele que menos recebe per capita, mas é aquele que mais contribui para a União. Ou seja, na hora de pagar a conta, São Paulo é chamada à mesa. Agora, na hora de receber os recursos que o próprio Estado produziu, o próprio Estado com o E minúsculo, Estado de São Paulo, aí não. Aí vamos ceder renúncia fiscal para outros Estados, para outros setores. Agora a gente está ouvindo renúncia fiscal para a indústria automobilística, que às vezes vai para o Centro-Oeste, às vezes vai para o Nordeste. nunca funcionou, e não sou eu que digo, são os estudos mais robustos que existem sobre isso, do INSPER, instituição que eu muito respeito, e da própria consultoria, e da própria consultoria, e da própria consultoria aqui da Casa, da Câmara dos Deputados. Então, em suma, senhor presidente, mais uma vez nós votamos uma distorção tributária que faz com que quem trabalha e produz não fique com aquilo que trabalha e produz, com os frutos do seu trabalho, e passe para uma minoria organizada que se beneficia dessa renúncia tributária, que se beneficia desse privilégio tributário, que é o privilégio de não pagar imposto e jogar esse imposto nas costas de outras pessoas. E hoje, proporcionalmente, o Estado que menos recebe da União, repito, é o Estado de São Paulo. Tiradentes foi para a Forca por um quinto. A gente está pagando, a gente está recebendo um real a cada onze que a gente envia. O sujeito foi morto por muito menos. Então, a gente tem uma distorção abissal, e não se vê deputados defendendo, ou senadores, que deveriam ser os principais representantes do Estado, do ente da federação, não se vê esses representantes do Estado de São Paulo defendendo o orçamento do próprio Estado. Quando ele, direto ou indiretamente, é saqueado institucionalmente por setores empresariais que têm poder de influência, com o Presidente da República, ou com o Congresso Nacional, ou por organizações quaisquer, enfim. Meu posicionamento é absolutamente contrário. Isso fere a isonomia, isso fere o nosso pacto federativo, isso fere a nossa Constituição Federal, isso é anti-jurídico, porque um dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado é justamente o direito, os direitos previstos no artigo 5º, a saúde, a educação, a vida, a propriedade, a liberdade, e esses direitos não são tutelados para aqueles Estados que pagam a conta, para aqueles trabalhadores mais pobres que proporcionalmente mais contribuem, mais pagam impostos, porque os impostos estão concentrados nos alimentos, e a gente concede esse tipo de benefício para quem tem peso, para quem está organizado, para quem tem força de lobby aqui dentro do Congresso Nacional. Então, não só representando o pensamento liberal do ponto de vista da neutralidade tributária, mas representando o meu Estado, o Estado de São Paulo, me posiciono absolutamente contrário a este projeto, a esta proposição, por entender que, mais uma vez, o mais pobre é penalizado, a grande maioria do mais pobre é penalizado para pagar o imposto que uma minoria organizada não paga. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, prejudicados pedidos de... Peço vista, presidente. O deputado Gilson Marques tinha aberto mão do pedido de vista, e vossa excelência está pedindo vistas. Sim, senhor. Tá bom, tem vossa excelência... Mas depois da discussão, presidente, era durante o relatório, não era? Até a votação, não tinha iniciado a votação, deputado. Não tinha iniciado. Exatamente. Precedente desta casa, senhor presidente, é de que a vista é do processo, a vista não é do relatório. Não, deputado, a minha resposta é suficiente, já concedi vista, vossa excelência. Queria trazer a reflexão, deputado Kim Kataguiri, que o Brasil não é uma Suíça. O nosso Brasil tem desigualdades históricas. Ele defende tanto o Estado de São Paulo, e está correto. Como deputado federal, tem que defender o Estado de São Paulo. Mas é o Estado de São Paulo que governou esse país e toda a sua história. A política do café com leite ficava revezando com Minas Gerais. E toda a infraestrutura, todos os programas de Estado foram para o Sudeste. E aí a nossa Constituição, no seu artigo 3º, ele fala como direito fundamental da República, enradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais. E quando a gente olha o artigo 170, quando a gente vai falar sobre a ordem econômica, os princípios gerais da atividade econômica, o princípio 7º também fala na redução da desigualdade regional e social. Não dá para comparar São Paulo com o interior do Nordeste, onde não tem estrada. Não dá para comparar São Paulo lá com o Amazonas, que a gente não consegue nem asfaltar a BR-319 para poder escoar a nossa produção. Então, existem muitos Brasis dentro do nosso país. Não dá para comparar São Paulo com o Amazonas, com o Acre. É muito simples, gente. Olha o IDH. O Estado de São Paulo é o segundo melhor IDH do Brasil. O primeiro é Brasília e o último é o Maranhão. Logo, renda per capita também do Estado Federal. É nesse sentido que esse projeto traz. É reduzir as desigualdades e reduzir a pobreza do nosso país. E quando a gente coloca uma indústria no Norte, no Norte e no Nordeste, a gente muda a realidade daquele povo. E diz para aquele povo do Norte para o Nordeste que nós não somos uma população de segunda categoria. Todos nós somos brasileiros, assim como prediz a nossa Constituição. Só para dizer o seguinte, a política do café com leite acabou desde Getúlio. São Paulo se revoltou contra ser Getúlio. Desde que São Paulo fez a Revolução Constitucionalista de 1932, o Pacto Federativo saqueia o Estado de São Paulo e não tem mais esse poderio econômico e político que tinha na política do café com leite. Então, historicamente, desde Getúlio, a gente tem essa história de acabar com desigualdade regional. Há 80 anos, São Paulo paga mais. E há 80 anos, os Estados continuam na mesma situação. E aí Obrigado.